Então, ó, agora nós vamos fazer a atividade lá na costilha, tá? Primeira página, enfim, chegou o dia, né? Letra H. Vocês se lembram? Nós citamos a letra H, que ela sozinha não tem som, precisa dar as vogalhinhas pra sair do somzinho. Se tiver com o A, é A. Se for com o F, é. Com o I, com o O, e com o U, né? Então, vamos lá. Complete as palavras com A, E, I, O, U. Bora lá. Aí tem um desenho lindo aqui, né, de instrumento musical, que toca umas músicas maravilhosas, que você sabe tocar, né? Eu vou escrever aqui no quadradinho, depois a gente completa, tá bom? Então, vamos lá. Esse instrumento musical é lindo. Vamos lá. Então, são cinco palavras dentro desses retângulos aqui para a gente completar, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, esse primeiro musical aí que eu vou falar é uma arpa. A gente vai colocar o agaioal. Arpa. A segunda, helicóptero. Helicóptero, agaioel. Popótamo. Hipopótamo, agaioí. Hospital, muito fácil, né? Hospital. E por último aí, né? Nosso herói aí da nave, o Hulk, né? Aquele bichão verde, horroroso, né? Então, tá. Aqui nós vamos para, na página 1, aqui, essa atividade 2, a gente vai fazer quando retornar, tá bom? Nós vamos para a 3, a 4 também, a gente vai fazer quando retornar. Então, nós vamos fazer só a 3 e a 5, tá bom? Então, vamos lá. Complete as palavras com A, M, I, O, U, né? São quase as mesmas coisas que tem aqui do outro lado. Então, vamos lá. De novo, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Então, vamos lá. Vamos pegar? Isso aqui já está muito na cara, né? Arpa, hipopótamo, helicóptero, Hulk, hospital e Horácio, né? Então, vamos decidir dançar o livro aí, bem bonitinho, né? Embaixo, aqui, na cima, nós temos assim, escreva da sua maneira. Você vai escrever da sua maneira. O nome desses desenhos que tem, a gente tem aqui quatro imagens, né? Vamos ver vocês desenharem essas imagens líquidas aí. Vou fazer só o retângulo para escrever dentro, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro, ele é o quê? Um dado. Do ladinho aqui à direita, né? O bigode, o bigode do meu vovô. O bigode do meu pai. Meu pai está bigodão. Temos aí uma boca aberta, né? Mostrando os dentes. E mais a gente, uma coelha. Certinho? Então, vamos lá para a página dois. Né? Circule as palavras que começa com a letra H no texto abaixo. Um textinho pequenininho, um textinho dinossaurinho bonitinho, né? Que ele chama Horácio, esse dinossaurinho. Então, quais são as palavras que nós vamos circular aqui? Vamos ler o textinho? Lá na horta do hospital, o Horácio foi morar. Comeu verduras e legumes para mais fortificar. Então, nós temos aqui a palavra porta, hospital e Horácio, que é o nome dele, né? É, bem bonitinho aí. Então, você vai circular, ó. Lá no texto. Certinho? E aqui do ladinho, letra inicial. Pinte as figuras que começam com a letra indicada na página e escreva seus nomes nas linhas. Então, nós temos uma gazão aqui, né? E temos umas imagens aqui, ó. Nós temos uma formiga, uma hélice, uma frigideira, o helicóptero, o dragão, a arma, a cenoura, a higiene, o hidrante e o hipogônomo. Então, nós vamos circular o que a gente vai escrever, tá bom? Depois você vai pintar, certinho? Então, vamos lá. Hélice. Arpa. Encontro. Hiena. Esse bichinho que adora o pernilho, né? Hidrante. E o hipogônomo. E o hipogônomo. Certinho? Aí você vai pintar esses aqui, ó. Não pode pintar a formiga, nem o dragão, nem a senhora e nem a frigideira, tá bom? Então, até mais. E o hipogônomo. E aí E aí E aí